Olá, meu nome é Bruno, eu estou aqui fazendo o site da exposição da Anabella Geiger, em parceria com a Noni Geiger, que está fazendo a parte do layout, a convite da Luisa Carino. O projeto ainda está muito no comecinho, a gente já teve algumas reuniões, discutiu brevemente algumas exceções do site, mas vai ficar um projeto bem bacana. Trabalho em parceria com algumas agências grandes no mercado, como a Guinelo Pacheco, WMACAM, a gente desenvolve campanhas, principalmente para o Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, toda a parte online, então fazendo hot sites, campanhas de modo geral, aplicativos de Facebook, campanhas de redes sociais, de marketing agressivo, então a gente trabalha principalmente com esse tipo de situação. Além disso, já tive minha própria empresa, trabalho no mercado online desde 1997, quer dizer, acho que a gente tem bastante para agregar no site da Anabella Geiger.